É, eu fui lá na minha casa, eu fui lá na minha casa, tava eu e o Erlon bebendo lá na minha casa mesmo. Foi eu e o Erlon na minha casa lá. Tava só eu e o Erlon lá dentro. Aí chegou esse Erlon lá dentro e eu tava bebendo mais Erlon mesmo, bebendo mais Erlon, curtindo. Aí esse Erlon chegou já com ignorância querendo entrar dentro da minha casa. Me chamando de vagabundo que não sei o que, eu nem conhecia ele nem nada, ele chamou de vagabundo que ele tá na minha casa. Me chamando de vagabundo e tal, me descartizando e tal, me xingando. Aí veio até minha sogra e reclamou comigo que o bacharel é esse aí, Thiago. Sem nada não, esse cara aqui querendo coisa, me xingando, não sei o que, me xingando. Aí ele veio e falou que ia me matar. Naquele momento eu pensei em fazer uma coisa com ele. Ele falou assim, não, eu vou esperar ele lá na frente, lá na frente eu faço com ele. Aí chegou lá na frente da praça e eu falei com ele, vocês me xingando lá na minha casa, moço? Que nada, eu vou te matar, eu vou te matar. Aí ele foi lá e pegou esse negócio pra morrer de mim. O que? O palco. Aí eu consegui tomar dele e joguei nele. Aí do que eu joguei nele, só deixei ele lá só, joguei nele de uma vez e deixei ele pra lá e saí fora. Aí eu entrei lá na casa da irmã dele, que a Elotinha, tava falando com ele, que ele falou que ia me matar. Eu nunca conhecia ele. Eu fiquei sabendo que ele tava lá na Vila Corrida, que ele tinha matado uma mãe lá no tubo de Caxias e uma criança. Então na hora que ele tava lá morto no chão lá, a irmã dele foi me xingando e eu falei, pô, vocês não servem pra cá, que era perigoso. Eu falei que todo mundo não era igual a pessoa que você fez, de jeito. Aí eu fui conversando com ele, ele foi me xingando e falou que ia me matar. Ele lembra minha casa e ia me matar depois. Aí antes era eu, eu errei. Aí fui na hora que ele pegou o palco em cima de mim. Aí na hora que ele pegou, eu saí e jogou no chão. Consegui pegar nele e joguei nele. No que chegou nele, aí ele caiu. Não. E por que a sua mão tava toda sua e de sangue? Mentira. Meu irmão, eu não fui limado nenhum, de sangue nenhum. Minha mão nem melou de sangue. Minha mão nem onha coming. Minha mão nemobile. Minha mão nem